Há tido vários crimes na capital, no centro aqui da capital. Um pequeno detalhe, o que é que ele fazia? Ele era o assaltante camaleão. Ele que cometia um assalto, ele mudava de roupa, aí depois ele ia pro outro, aí mudava de roupa, na tela do povo, vai! Ao avistarmos um elemento de atitude suspeita, realizamos a abordagem do mesmo, e com o mesmo foi encontrado a quantia de 500 reais trocados e 4 celulares. Depois, ao indagarmos o mesmo sobre os celulares, ele informou que era material de roubo, onde ele passou o dia todinho realizando esse roubo, e tinha ido vender no mercado modelo no centro dessa cidade. Ele confessou, ele fez vários assaltos, as vítimas compareceram aqui até a central de polícia, e foram recuperados 4 celulares, fora os que ele jogou fora. Ele jogou, roubou vários iPhones, sabendo que os celulares são rastreados, o mesmo saiu jogando fora pela BR, e até o momento chegaram 3 vítimas desse iPhone, fora dos Motorola e dos Samsung. Cada assalto que ele realizava, ele trocava de roupa. A bolsa dele estava cheia de roupa, de diversas marcas e cores, calças e bermudas. Ele já tem passado pela polícia? Já responde por roubo e está evadido do sistema penitenciário. Ele aqui é um velho conhecido da polícia. Exato. Muito obrigado, bom trabalho. Sim, teve uma arma também, não foi isso? Exato. Durante a abordagem, vimos elementos em atitude suspeita dentro do mercado modelo. Ao iniciarmos a progressão no terreno, os mesmos empreenderam fuga, deixando a arma de fogo para trás. Eita, você viu aí? Aí ele cometia o assalto, aí ele mudava de roupa. Aí depois ele vestia outra roupa. Pronto, é outra pessoa. Mas para a polícia não engana não. Ele passava o dia fazendo os ignais e de noite vendendo as paradas. Olha aí, ó. Deixa eu dar um recado para você aqui, importante para mim, para você e para a nossa família, tá? É um recado muito importante. É um recado muito importante.